Fala povão! Pois é, esse será o penúltimo vídeo pessoal dessa série, porque a DLC do Xenoblade 3 a gente praticamente já vai poder lançar como uma série nova né, já que vai ser uma outra aventura com outros personagens, só que não é porque esse aqui é o penúltimo vídeo da série que significa que o próximo vai ser o pior inimigo, o pior inimigo vai ser agora. Vamos lá, vamos topar com o pior de todos, a hora chegou. Agora que nós derrotamos os mais poderosos de Ionius, nós vamos acionar aqui uma ceninha de... não sei se tá com o efeito da comida, essa comida aqui, cara, é uma das coisas que eu lamento muito no Xenoblade 3 é que não há uma comida para status na hora da batalha né cara, que pena, que pena, só tem comida para pós battle né, após batalha, aumentar dinheiro, aumentar XP, aumentar pontos de classe, então vamos lá, vamos ativar aqui o diálogo. Nossa, eu vou zerar esse jogo sem sem fazer muita coisa cara, eu nunca fiz 100% mesmo né. A cena, cara, qualquer coisa ruim que acontecer nesse vídeo pode colocar a culpa na cena e no lanço, porque foram os dois que vieram com esse papo de que eles se tornaram fortes demais e que eles deveriam ir atrás de algum ser que fosse extremamente poderoso hein. Eles colocaram na cabeça que eles são capazes de vencer qualquer coisa, só que a gente teve que vencer lá os quatro super-chefes né, para eles chegarem a essa conclusão. Nossa, o cara tá pedindo, por favor, será que a gente pode ir lá sair na porrada com um monstro super-poderoso? Vocês tem certeza? A gente já te falou. Não tem bicho que faça, que chegue a nossa altura. Vocês dois nem são os melhores da equipe, mas tudo bem né. Se for só vocês dois lá, só quero ver vocês sobreviverem. Ah, eu não diga alguma coisa. Ele não olha para mim. Eu não falo idiotices. Nossa, meus músculos vibram só de pensar nesse monstro. A impaciência tá me consumindo como um fogo inextinguível, nossa senhora. Ou seja, ela tá sendo consumida pelo Amaterasu. Perícia adicional ganhada 100 pontos. Cara, é sempre 100 pontos né. Muito bem. Aqui acabou né. Bem, e agora sim, depois que você faz essa conversa, não tem. Eles praticamente, eles só falaram o lugar né. Eles falaram. É o cenário que parecia que não servia para nada né. Nós vamos para lá ó. Nós vamos para aquele buraco feito lá dentro na espada. Lá onde costumava ser a cidade. Alguém falou que tem um super-monstro lá. Então, terminou a conversa. Vamos direto para o local. Ainda bem que nós conseguimos matar um. Cara, aquele fodão que tem lá. O bicho é tão desproporcional. O bicho é tão desproporcional legal. E vocês viram que eu só consegui vencer ele porque eu tava no level 99 cara. Eu cheguei no nível 80, não consegui. Nível 90 e pouco, não conseguia. Aí já com a... Já com a... Eu não lembro se eu tava com a Nia no grupo. Mas eu já tava muito bem preparado. Aí que eu consegui vencer o bicho. Isso tudo para eu poder ter um ponto de teleporte um pouco mais próximo. Eu falei várias vezes para vocês né. O bicho mais forte do jogo tá naquele campo aberto ali. É por isso que aquele pedaço de cenário é limpo. Vamos lá. Como eu falei para vocês no final do vídeo anterior, estamos indo enfrentar o maior representante dos dois mundos. Um monstro formado de... de Teletia do Xenoblade 1 com titãs do Xenoblade 2. E tinha um botinho lá atrás para pegar. Vamos ver se eu lembro dele quando essa luta acabar. Essa luta aqui não vai ser rápida. É por isso que eu deixei... Deixei essa luta só para um vídeo. Porque não vai ser rápido fazer isso aqui. Tudo bem que eu... Ih, eu nem olhei os status, mas eu acho que eu já deixei... Eu já deixei tudo pronto para o... Para esse vídeo. Olha, ele começou a... Ele começou a... O ser chega junto com o vento gelado. Uma tempestade de gelo é referência ao chefe mais forte do Xenoblade 1 né. O avalanche é a base. Ele também só pode ser enfrentado numa área de gelo. Você vê que esse... Esse inimigo aqui... Ele traz muitas referências né. Olha, se eu não tivesse esquecido de preparar os status, eu já deixei os personagens com aumento de dano em inimigos terrestres. Lanzu? Lanzu... Atrás de você. Olha... É um Titã com asas de cristal cara. Na primeira vista não parece ser um monstro super legal, mas quando você começa a pegar cada referência que forma ele, aí você vê que realmente é um inimigo muito legal. E ele tem a música própria. Nem a Nia é poderosa o suficiente para... Para anular o tema do monstro mais forte de Xenoblade 3. para a primeira vez... Vamos lá. Seratos... Seratos... Seratosan... Seratosan... Seratosan.... Eratosan... Al... Eratosan? Quem diria que o bicho mais forte de Xenoblade 3 seria uma fêmea? Cuidado, sair da frente desse bicho é uma última opção. Como ele é um bicho meio pequeno, consegue até fazer a volta nele. Ainda bem que a gente derrubou ele no começo da luta, porque... Olha! Nossa, eu entrei na frente bem mentira. Melhora as artes dos seus companheiros aí, que vai ajudar bastante. Rapaz, nós vamos precisar da... da espada... da espada aqui de... a qualquer custo, rapaz. Olha! Lá vem o curacão de novo. Uh! Que bom! Que bom que quebrou a guarda aí. Bem, a gente ser arremessado e cair em cima de uma magia de revoltar a vida ajuda, né? Muito bem. Quebrou a guarda. Muito bem. Uma recuperação de HP aqui. Estamos quase enchendo a barra. Oh! Desprotegeu! Já derrubou e arremessou! Bonito! Bora! Muito bem, pode sacar. E já usa a transformação. O que você dava pra quebrar a guarda dele aqui? Ah, que bom! Esse cara... Que bom que esse chefe aqui não tenha essa frescura de... Sem imune a tudo. Hum! Vai tomar o ataque especial caído. Ainda bem que nós estamos causando quase o dobro de dano em inimigos terrestres, né? Eu... Acredito que o HP do bicho ia estar bem mais baixo. Ah! Ainda bem que você tá tirando o foco de mim de vez em quando. Muito bem. Tem que acerte ele com a espadada que quebra a guarda. Muito bem. Muito bem. Torcer pra alguém derrubar ele. Beleza. Ele pode não estar mais olhando pra mim, mas pelo menos eu acertei o ângulo ali na hora. Vai, 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 vai. Ele soltou o ataque? Eu acho que ele soltou. Olha, rapaz! Um milhão? O que que eu fiz? Ah, não. É por causa da... Agora que eu me lembrei. No outro vídeo eu não tava entendendo porque que eu tava causando esse dano todo, pessoal. É porque eu tô com... Eu tô com habilidades que... Que dobram, aumentam a... 50% a força de ataque. Se você cancelar o movimento, não tem? Fora que esse ataque arrancaria uns 300 mil. E eu aumentei o dano em espécies terrestres. É por isso que eu tô arrancando um milhão nesse bicho. Eu tô arrancando um milhão dele por causa disso, não tem? Eu não tava entendendo porque que eu tava causando um dano tão alto. Cara, olha o que aconteceu. Ele teria matado pelo menos dois jogadores se eu não iniciasse o ataque em cadeia. Como os inimigos, seus personagens não podem morrer no ataque em cadeia. Então eles ficaram com o mínimo de HP. A Yune, né? Outros dois teriam sobrevivido à beira da morte. Hum... Tá. Bem, durante o ataque em cadeia não sei como a gente errar ele. Muito bem. Hum... Bem, a gente pode... A gente pode usar os curandeiros até agora. Rapaz, essa habilidade da Nia de trazer todo mundo de volta no final do ataque em cadeia é extremamente útil. Meu Deus, quando eu consegui vencer esse bicho da primeira vez eu demorei muito mais. Porque eu não tava usando as habilidades de causar quase o dobro de dano ao inimigo terrestre, não tem? Eu não teria arrancado nem um terço da vida dele. Olha o tanto que já foi. É... Já tá todo mundo com a vida cheia, então manda ele atacar. Tá nas costas o bicho. É... Isso aqui não era uma habilidade de ataque? Então é bom. Não tem jeito, cara. Se eu não tivesse... Se a gente não tivesse trazido a Nia junto a essa luta aqui... Ia beirar quase impossível. Eu tô procurando. Muito bem... Todo mundo voltou. Agora todo mundo pode focar em ataque. Muito bem... Eu não vi.. Ou já tô com... Um... Ouro-boro cheio. Deixa eu ver, 39, muito bem. Agora que o dano está ficando cada vez maior, essa sequência de espadas é que nem o ataque especial da 1000, o dano não é muito alto, mas quando você está em um ataque em cadeia, ele vira uma devastação, porque você está lá 500% a mais de dano, olha aí. Claro que o ataque especial do Noa, com as configurações de habilidades corretas, você arranca mais de 1 milhão com a espada do 7 da sorte. Muito bem. Eu vejo pessoas fazendo essa luta aqui com outras classes, trocando as classes dos personagens, todo mundo está com as suas classes originais. É para mostrar para vocês que sim, as classes básicas dos personagens estão bem overpower, e eu não prestei atenção enquanto falava com vocês e praticamente acabei com o ataque em cadeia. que bem que a gente não ia conseguir fazer o Ouroboros, então o ataque em cadeia acaba aqui mesmo. A pena é que a gente não vai deixar a Senna atacar. Esse ataque em cadeia foi mais para salvar a nossa vida, né? Vamos falar a verdade. É bom. 900 mil. Nossa, ele perdeu metade da vida, né? Ele tem um ataque overpower depois que ele perde metade da vida. Ainda bem que, apesar de ser o bicho mais forte do jogo, é meio fácil quebrar a guarda dele, né? Não, acabei soltando o melhoramento de artes. Ele trancou nossos Ouroboros, hein? Olha, ele está com um ataque novo aqui. Ainda bem que, mesmo pegando com o bicho defendendo, ou bloqueando, não. Ah, eu odeio como isso acontece. O tesouro e o Ouroboros já estão soltos de novo. Deixa eu recuperar a minha vida aqui. Olha, parece que eu desviei, né? Parece que eu desviei, mas não desviei de nada não. Esse bicho não me pegou. Muito bem, recuperador de vida e melhorador de artes ali no mesmo local. Eu tenho que me lembrar sempre de cancelar o ataque para melhorar a eficiência dele. Tá bem? Olha! Vai pra lá, rapaz. Manda outro ataque em cadeia. Bom que quando esse ataque em cadeia aqui acabar, acho que a gente já vai estar com o Ouroboros cheio. Olha o estrago que o ataque do bicho fez, cara. Ah, pareciam de um suplemento de artes? Acabou. Caramba, o Noah encheu 64 no primeiro ataque. Caramba. Calma aí, cara. Se eu usasse a 1000 ali distraído, a gente passava de 100 pontos. Muito bem. Você vê que eu tirei... Eu tirei dos personagens a habilidade de aumentar mais rápido o ataque... A barra de ataque especial e... E mesmo assim, eles estão enchendo rápido o ataque em cadeia. Está enchendo bem rápido. Quando esse ataque em cadeia acabar, aquele campo curativo ali da Mia vai continuar na tela. Se o pessoal não sair dispersando, eles vão voltar... Vamos continuar voltando vidro por um tempo. Vamos ser apressados e mandar logo a 1000? É melhor do que correr o perigo de terminar o ataque em cadeia sem usar. Muito bem. Será que tem algum perigo dela passar? Olha, quase 50 pontos aqui. Muito bem. Você vê que 17 mil de HP não é nada, né? A vida do bicho nem piscou. Eu cometi um errinho. Eu devia ter aproveitado que eu estava do lado do bicho e soltado o ataque de desproteção do Noah. Manda, manda o Yoroboro. Voltou a Mia, mas aqui tanto faz, né? Aqui tanto faz. Muito bem. Beleza. Volta o canhão. Já dava 17 mil da outra vez, agora deu 44, porque a porcentagem de dano aumentou. Desprotegeu. Deu 199. Muito bem. Agora meu estrago. Muito bem. Derrubou. Ótimo. Derrubou. Ótimo. Maduro, Boros. Caramba, não desprotegeu. Não desprotegiu de novo o bicho está aumentando a imunidade. Agora sim. Derrubaram? Derrubaram. E agora vai tomar o dobro de dano. Nossa. Será que dá tempo? Dá. Olha, o dano é muito multiplicado. O dano é muito multiplicado quando você derruba ou lança o inimigo. Que bom que você se afastou e depois voltou para perto de mim. Gente, eu meia falta né? Deixa o tempo. Olha. Rapaz, onde é que está o pessoal aqui? Cuidado. Será que você colocou um campo de cura aqui? E quem estava lá na frente está tomando porrada até não aguentar mais. O problema é que a chance desse bicho me matar muito rápido. Esse é o ataque que mata na hora, essa mordida. E vai morrer alguém, alguém ajuda a Senna, ele me matou também, não, não, olha a gente pode dar um game over aí é aqui. Vai, 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 levanta, levanta, usa o Ouro Boros level 1 logo. Vamos ver se a gente consegue segurar ele para dar um tempo de recuperação. Bora, bora, bora pessoal, recuperação. Por que não adianta acertar a espadada do... Vai, vai, traz o Lanço de volta. O Lanço morreu em cima de um campo de cura. Pensa como que o inimigo está atacando com força. Nossa, olha a velocidade. Sacanagem. Suscitou o Lanço? É o suficiente. É só fazer o ataque em cadeia que a gente recupera. Quase? Nossa! Quase que ele mata todo mundo. O ataque em cadeia, como falei para vocês no vídeo anterior, está aqui para salvar nossas vidas. O Ouro Boros level 1 também, estou vendo o salvo ali durante um tempo. Vamos lá. Nossa, voltou menos vidro do que o normal. Sem problema. Não vai voltar tudo, hein? Usa a recuperação de vida da... A recuperação de vida da Nia não é boa, cara. Não encheu totalmente o HP dos caras. Muito bem. O problema é que com esse super ataque desse chefe, ele pode matar a gente na hora em alguns momentos surpresas, hein? Nossa! Ele tomou dano do ataque secundário, porque o principal foi parado. Muito bem. Volta a vida de novo, Tayon. Já vai acionar o Ouro Boros, não vai? Então pode atacar com a Yune também. Nós já vamos recuperar tudo. Rapaz, deu bastante bônus, hein? Vai voltar todo mundo por regra, então. Tanto faz como os personagens foram reativados. Cria um campo de regeneração aí pra gente, pra ele já ficar na tela depois que o ataque acabar. Apesar de que eu nunca prestei atenção se ele fica. 47. Não, tem grandes chances de eu atacar aqui com o lance e ele passar de 100 pontos, né? Vamos... Vamos manter normal. Yune, solta o... Solta o canhão. Muito bem. Já cria um campo de melhoria de status. Eu gastei o nosso ataque em cadeia. E... Nós não temos Ouro Boros. Nós vamos ter que dar um jeito de aguentar a luta pra até arrancar essa quantidade de HP que tá faltando aí. Mais de um milhão, né? Ih, os campos desapareceram. Igual eu tava com medo de o que aconteceu. Caramba, o bicho só deu uma mordidinha em mim aqui. Nossa, eu tô com Ouro Boros. Não vai me deixar seguro por um tempo. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Acho que não vamos ser capazes de arrancar aquela quantidade de HP que tá faltando ali. Vamos lá. Isso porque cada vez que eu solto esse ataque novamente, eu causo um dano maior. É meio acumulativo. Só que o level 1 do Ouro Boros... Enquanto ele tentar mirar em mim, os meus companheiros vão estar todos lá tranquilos. Olha, eu acho que se eu consegui fazer mais um... Não sei se vai dar tempo. Tô faltando uma gota de vida pra ele morrer. Olha. Olha, soltei a espada lateral e ele morreu. Ufa. Não deu pra finalizar o bicho mais forte do jogo de maneira bonita. Mas deu pra finalizar. Ufa. Eu não esqueci, não. Não esqueci, não. O botinho que tá lá em cima. Muito bem. Ufa. Morto com ataque normal. Que pena. Não deu pra gente finalizar de uma maneira linda, né? Soltando um ataque especial. Com Ouro Boros ali, não. Gastamos todos os nossos recursos apenas pra poder estar vivo ali nos últimos segundos. De luta contra o ser mais poderoso de Xenoblade 3. Muito bem. Muito bem. E foi a primeira vez na história desse canal que eu venci todos os super chefes de um Xenoblade. Eu nunca venci todos os super chefes de nenhum Xenoblade até o 3, cara. Eu tô orgulhoso, tô orgulhoso. Próximo vídeo, vamos enfrentar o chefe final. Seratinha. A Seraphica. Se você quiser vir aqui e colocar no modo desafio, o level dela vai subir pra 125. Mas se você estiver jogando no level hard, o level dela vai pra 200. E existe uma maneira de você criar uma configuração de habilidades nesse jogo. E se você enfrentar ela no level 200, você mata. Você mata ela em 15 segundos. Tem um vídeo no YouTube. Não é uma montagem. Eu já tinha falado pra vocês que no Xenoblade X os caras conseguiam matar os bichos mais fortes do jogo sem usar os skills. Porque é possível você criar uma configuração de habilidades muito absurda que praticamente transforma seus personagens em deuses, não tem? Bonito esse cenário, hein? Muito bem. O vídeo acabou ficando mais curto, né? Até porque eu tava realmente achando que poderia ter a chance de eu morrer. Mas eu consegui vencer de primeira. O HP é tudo recuperado, né? Eu não sei se dá pra gente enfrentar o último chefe levando a Nia, cara. Mas assim, tanto faz. A batalha final tem etapas com mudanças de regra. Tanto faz o herói que você vai levar. Vamos tentar levar a Nia mesmo, né? Abre o mapa. Vamos para o Origin. Ah tá. Eu fiquei curioso. Isso aqui é as máquinas que a gente ativa, né? Com o controle para fazer essas máquinas girarem para o lado contrário. Engraçado, né? A gente passa pelo Origin. Todo. Todas as etapas do Origin estão no mesmo plano. Vocês perceberam aqui pelo mapa? Esses lados escuros, essas partes escuras do mapa, são partes que estão um pouquinho mais baixas, não tem? A altura está um pouco mais baixa. Só que está tudo no mesmo plano. Não tem um lugar que esteja no andar de cima, andar de baixo. Eu acho que foi um desperdício. O Origin é um lugar muito grande e a gente podia até andar mais dentro desse lugar. Não fizeram o lugar maior porque não quiseram. Muito bem, o autosave ali. Estamos aqui na frente da porta do chefe final. No próximo vídeo vamos terminar a história principal de Zenoblan. Ah, assim ó. Nós vamos retornar, tá pessoal? Vamos retornar. Vocês vão ver a Yune de novo no futuro. Quem não quer ver a Yune de novo, né? Porque quando a gente terminar a DLC, alguns personagens da DLC vão virar heróis aqui na aventura principal. Aí nós vamos voltar e fazer o mini arco deles para eles se tornarem heróis e talvez a missão de ascensão que vai ter também, né? Então sim, nós vamos voltar ainda para a aventura principal. Mas por enquanto já estamos na etapa final. Próximo vídeo... Cara, eu acho que o próximo vídeo vai ter mais de uma hora, hein? Porque entre as lutas e cutscenes que nós vamos ter que enfrentar... Vamos aproveitar aqui o final do vídeo só para eu checar rapidão. Se eu deixei mesmo. É... Dano a espécies terrestres mais 100%. Eu acho que o último chefe desse jogo nem conta como... Como alguma espécie terrestre, não tem? Olha, eu coloquei a aceleração de recuperação de... De aliados mortos, não tem? Ah, não. Isso aqui no caso é outra habilidade. É o Tayon? Não. Quem que eu coloquei? Eu coloquei... Ah, não. Aquela habilidade lá é uma gema. Cadê as gemas? Índice de bloqueio. Coração. Aumento de 35% na velocidade de reanimação de aliados. E o poder de cura aumenta em 11 pontos. Coloquei neles dois. Ih, deixa eu ver o que eu coloquei nela aqui. Eu coloquei essa habilidade também na... Na mil. Porque eu coloquei na mil a capacidade de... Eu coloquei um acessório para ela poder... Reanimar os aliados incapacitados. Mesmo sem ter o rol de sanador. Que é o de curandeiro, né? Muito bem. Vai continuar assim. Vai continuar assim. No próximo vídeo, vamos lá junto com uma das rainhas... Para enfrentar de uma vez por todas o... Chefe final de Xenoblade 3. É isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage... Desenhos do Quetinho. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal... Que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.